Boa tarde, boa tarde, boa tarde BR-101, Natal, Rio Grande do Norte Avenida Tumás Landim, meus amigos Vou mostrar pra vocês Ali passando pelo Parque dos Coqueiros Aqui à nossa direita Pega a Doutor João Medeiros Filho A Estrada da Ridinha E aqui em frente a gente segue na BR-101 Tumás Landim Sentido Ceará Mirim, galera A galera que é de Ceará Comenta aí pra gente Comenta aí de onde você tá assistindo Pra gente saber até onde esse vídeo tá indo Se caiu de paraquedas não é inscrito É só apertar nesse nomezinho aí embaixo Escreva-se, apertou Você vai acompanhar todo o nosso trabalho Vídeo novo todo dia no canal Viu, meus amigos? Vale a pena você entrar nesse canal Porque ele é top É top, viu? E tem um cara ali num fit uno Fazendo barbaridade Não faça isso, meus amigos É piloto de fuga, é? Você é o bichão mesmo, hein? Ele vai botando pra torar aí Ele tá fazendo zigue-zague em todo mundo aí Eu não sei onde é que ele quer parar Mas ele vai, 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 vai Vamos subir aqui o viaduto de Igapó O famoso viaduto do Gancho, galera O famoso viaduto do Gancho Viaduto do Nordestão de Igapó, a galera chama também O Nordestão fica aqui A esquerda E aqui foi a famosa Parada das Mangueiras Ah, vai ele, ó O homem é doido, o homem é doido Eu acho que o fio dele aí tem motor de Vectra, viu É 2.2 Mostradinho Vai, viu, olha É maluco mesmo É maluco, maluco, maluco Eixe ele Eixe ele E a gente segue aqui Na Tomás Lambim, viu, galera Zona Norte de Natal Nosso lado direito Parque dos Coqueiros Aqui do nosso lado esquerdo Eu acho que seja Golandim, viu Não tenho certeza não Mas eu acho que aqui é Golandim a nossa esquerda São Gonçalo do Amarante Fica essa caixa d'água das antigas ali, ó Ali é das antigas mesmo, viu Pena que eu cheguei aqui em Natal Que ela já tinha 400 anos Vamos pegar a direita aqui na frente Por dentro do Parque dos Coqueiros Aqui à nossa direita Fica o Hospital Maria Alice Fernandes Vamos pegar aqui Rua Pedro Alves Ali fica o Hospital Maria Alice Maria Alice Fernandes É um hospital mais pra crianças Mas é muito importante aqui, viu Na Zona Norte No Rio Grande do Norte, né Aqui é uma rua principal Uma das ruas principais aqui De Parque dos Coqueiros A noite aqui é muito movimentada Nesse canteiro central aqui, ó Muita gente bota aquele cachorrinho quente Churrasco Aí, ó A banquinha de frutas Top Tem serestazinha ao vivo Pra você tomar aquela gela E dar aquela paquerada, né Zona Norte de Natal é isso É movimento É festa É farra E muita alegria Acompanha até o final, viu Meus amigos Vamos até Nova Natal Até ali Ao lado da estação do trem Olha onde a gente saiu Meus amigos Ao lado do famoso Buraco de Vilma Quem conhece o Buraco de Vilma Olha aí, ó A nossa direita Aqui na sexta-feira Tem aqui a feira de Parque dos Coqueiros Nessa rua aí Onde estavam essas bancas E vamos aqui em frente Pra gente pegar ali Avenida Santarém Tá limpinha, ó A ruazinha hoje tá limpa A galera limpou o mato todo Pintou o canteiro Só o Mi Oh, coisa boa O meu abraço Hoje ele mora por aqui Vai pro meu amigo Nildo É o famoso Negão do Queijo, viu Quer encontrar ele Onde é que mora o Negão do Queijo Aqui próximo ao Mercado Favorito Aqui é o atacado favorito Aqui a A nossa direita Olha aí a frente Atacado favorito Bem movimentado Vamos pegar aqui A esquerda na Santarém Nossa Senhora da Apresentação Casa Supermercado Supermercado aqui na Zona Norte Final de semana O movimento é pesado Ainda mais assim Começo de mês Começo de mês Galera toda recebeu O salário Vamos em frente nessa aqui Até Amaranguapes Avenida Amaranguapes Tem que dar aquela chiada Avenida Amaranguapes Um abraço Vai pro meu irmão Erivan Sempre acompanhando aí Nosso trabalho Um abraço Meu irmão Tu sabe que eu te amo Né mano Mas não diz a ninguém Não Vem se não O povo fica Meio assim Se bora Josnado Tô vendo ninguém Ninguém na rua É Hoje tá Pessoal aí Estão tudo no Nos cantinhos Especial Ou nos bares Ou em casa Descansando Né Eita Por pouco o carro Não tora a pomba no meio Ali viu O bicho já passou voando Vamos pegar aqui Amaranguapes Aqui pro lado De Jardim Progresso Ali a academia Do meu amigo Lenildo Aquilo abraço Meu amigo Quer ficar fortão Vem aí Pra academia De Lenildo Aí você sai Gigantão Viu O homem Tá parecendo Um guarda roupa Já Viu Vamos pegar aqui A direita Essa aqui É a Coto Magalhões Coto Magalhões Ela sai lá Na avenida Cidade Praia Ao lado da estação Vamos cruzar aqui A Boa Sorte Na esquina do Colégio Frazão Ali fica o Colégio Frazão E aqui À esquerda Jardim Progresso Vamos em frente Vamos até a Avenida Cidade Praia Pra gente finalizar o vídeo O calçamento aqui É meio judiado Viu Aqui é só no pula-pula Quando os pneus Da moto Tá cheinho Aí aqui O bate-bate É grande Viu Quem gosta da Zona Norte Deixa o like Quem gosta da Zona Norte É só apertar aí No dedinho do like Legal Chegamos aqui Chegamos aqui na Avenida Cidade Praia Ao lado da estação do trem Vamos finalizar Ali fica a estação E aqui Avenida Cidade Praia Muito obrigado A todos Meus amigos Acompanharam o vídeo Até agora Só tenho a agradecer A vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau